...de Rio de Janeiro, a seleção anfitriana do Mundial tem previsto realizar outro treinamento na tarde de hoje e a partir de manhã, somente será uma sessão por... Cena por alguns minutos, Mariana, nessa atividade foi o menino Leonardo, tá aí ó, 17 anos ele sofre de uma doença degenerativa, chegou aqui acompanhado do apresentador Luciano Huck fez embaixadinhas com Davi Luiz e realizou o sonho dele de ver um treino de pertinho da seleção brasileira